O esporte tem 11 decisões pela frente, galera. Serão 5 jogos em casa e 6 fora. Hoje o esporte é vice-líder da Série B com 47 pontos, 13 vitórias. O esporte tem um aproveitamento de 58%. Se o esporte mantiver esse aproveitamento, possibilidade real de acesso. Os matemáticos já trabalham com a hipótese de 64 pontos o equipe subir para a Série A. Eu vou mostrar aqui todos os jogos que o esporte vai ter. Jogos fora de casa, jogos na ilha. A gente vai falar sobre a possibilidade real do esporte subir e de brigar pelo título. Já para o jogo contra a equipe do ABC, o esporte tem a volta do zagueiro Sabino, do Alisson Cassiano, que cumpriram suspensão automática. E do volante Ronaldo Henrique, que também cumpriu suspensão automática. O Rafael Thierry ainda é dúvida. O Roberto Rosales está voltando do jogo da Venezuela nas eliminatórias e também vai ficar à disposição. A grande expectativa, e eu não vou nem falar muito, será que o Diego Souza vai estrear contra a equipe do ABC? Calma, não precisa ficar nervoso. A gente vai falar tudo aqui no vídeo sobre a equipe do esporte. Eu já vou falar uma coisa. Eu, o esporte, não colocaria o Diego Souza no jogo contra o ABC, não. Guardava aqui no jogo contra a equipe do Londrina. Não vou falar nada, não, porque já deu um rolo danado isso aí. E é bom a gente dar tranquilidade, porque, afinal de contas, o esporte é vice-líder na competição. 47 pontos e 13 vitórias, galera. Então, é importante passar esses detalhes para vocês. Mas, ó, se puder deixar um like aqui, um gostei, um joinha, comenta aqui embaixo, importante demais sua participação. Desejo, eu agradeço. Dá essa moral para a gente. Vai aqui e compartilhar, copia o link, joga nas resenhas do grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Fala para todo mundo do nosso canal. Esse é o seu canal, galera. Pode escrever aí embaixo, hein? Esse é o meu canal. Bom, vamos lá. A expectativa da estreia do Diego Souza, não vou nem mais tocar nesse assunto, porque deu um rolo danado semana passada, né? E aí o pessoal do esporte pegou a, e agora vamos com calma, né? Será que ele estreia contra a equipe do ABC? Ou contra o Londrina? Ou contra o Havaí? Ou contra a Ponte Preta? Vamos aguardar. Estou sendo do esporte, que é a volta do DS87. Mas assim, em relação ao time, né? A gente não sabe quem vai para o gol. Se vai o Jordan, se vai o Denis, se vai o Renan. Eu vou falar um negócio para vocês. Mas, bom, segue o trem. Eu acho que o Eduardo vai ser mantido na direita. O Sabino volta. Se, por acaso, eu acho, se por acaso o Rafael Tchere não tiver condição, acho que ele começa com o Alisson, tá? E na lateral esquerda, o Filipinho que está jogando muito. Para mim, o Ronaldo Henrique volta e o Fabinho vai ser titular ao lado do Jorginho. Na frente, eu acho que ele mantém o Labandeira, o Wagner Love e o Peglo para dar ritmo esse time do esporte do técnico Enderson Moreira. A proposta ainda sobre aquele problema do Wagner Love, que fez o planejamento, falando que o torcedor ficasse em casa, o Chico, que é jogador da base do esporte, que tem identificação com o clube, acabou fazendo uma correção, dizendo que são aqueles torcedores que vão para sacudir coisas no campo, querer brigar com a comissão técnica, enfim, tentou corrigir, mas não deu. A torcida do esporte não comeu muito essa história, não. Mas, cega o trem, eu acho que o esporte não deve nem tocar mais nesse assunto, seguir o caminho aí rumo à classificação que o esporte tem. Eu acho que a possibilidade real de se classificar, na minha visão. Mas, ó, vou mostrar aqui os 11 jogos que a equipe do esporte tem pela frente, e, na minha visão, quais são os resultados de vitória, teoricamente, que eu acho que o esporte pode conseguir. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Bom, antes de falar dos jogos, deixa eu falar aqui da parceria que a gente tem, você sabe, né? Aponte a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo aqui agora. Isso, entra e cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente. Mas, ceda moral, profetíssima, amigo, na bet do Vinícius Júnior. Se aponta a câmera, entra, cria a conta com o código RNTV, que é o código da gente, tá? Não esquece, tá? Dá essa moral aí. E as melhores cotações estão na bet nacional, campeão interativo com estatísticas, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo. Eu até já estava aqui acompanhando, né? E vendo minhas profecias. Você já fez suas profecias? Então faça aí, ó. betnacional.com, tá bom? Entra aí. Bom, tem tecnologia para parar o jogo. Você está ganhando, para o jogo, recebe a grana na hora, muito rápido via Pix. Bet nacional, a bet do Vinícius Júnior, a bet dos pernambucanos, a bet dos nordestinos, a bet dos brasileiros, a bet nacional. Deixa eu colocar aqui na tela para a gente reagir junto, tá? E a gente vai falar sobre os próximos jogos, os 11 jogos que a equipe do esporte tem. Vamos falar então? Primeira, deixa eu falar o seguinte, né? Classificação aí, 10 equipes brigam, eu já fiz um comentário sobre isso. 10 equipes estão na briga pelo G4, né? Com reais possibilidades de classificação. Então, são as equipes que estão aí a partir do Ceará. Eu acho que o Mirasol não, mas o Ceará, para mim, a partir do Ceará, a gente já vê aí briga. O CSA briga, desculpa, o Ceará briga, o CRB briga, o Atlético Aniense, o Juventude, o Criciúma e o Vila Nova, que são os clubes que estão fora do G4, mas podem entrar no G4 a qualquer momento. E o Vitória, o Esporte, o Guarani e o Novo Horizontino, que se mantém no G4 da competição. Mas, bom, o esporte joga a próxima partida? Sim, segundo o matemático, e aí eu até queria falar com vocês, alguns matemáticos estão dando a possibilidade de 64 pontos se classificar. Então, o esporte hoje tem 13 vitórias e 27 pontos. O esporte precisaria de mais 17 pontos para conseguir a classificação, segundo alguns matemáticos. Eu não tenho muito essa ideia, não. Eu acho que tem que ser um pouquinho mais. Eu acho que 67, 68, eu acho que dá. Mas, segundo alguns matemáticos, em torno de 64%. Então, o esporte teria que fazer 17 pontos em 11 jogos. Bom, a probabilidade, pelos dados estatísticos, por exemplo, o esporte venceu 13 em 27. Então, ele teria que vencer metade mais meio. Então, seria de 5 vencer, aliás, de 11, vencer 5 mais meio. Então, seria 5 e meio. Seriam 5 vitórias, dá. 5 vitórias e 2 empates. Porque, no caso, ele tem 6 empates aí. Chegaria a 67 pontos, com 17 pontos, o Leão para se classificar. Os adversários do esporte, vamos lá. O ABC fora de casa, agora nessa rodada. Depois, o esporte pega o Londrina, em casa, na Ilha do Retiro. Esses dois jogos, o esporte tem que vencer. Para mim, tem que vencer. Ou vence, ou sai do G4 e a situação fica difícil. Vencendo o ABC, vencendo o Londrina, 6 pontos. Ficam faltando mais 3 vitórias. Vamos anotar aí. O Havaí. Acho que o esporte tem condição até de empatar lá e se jogar bem e ganhar. Mas, empatar. Então, vamos lá. 1 empate e 2 vitórias nesses jogos. Ponte Preta. Em casa, o esporte tem que vencer. É uma opinião minha. Então, 3 vitórias e 1 empate. Eu estou pensando aqui. 3 vitórias do esporte e 1 empate. Precisaria de mais 2 vitórias e mais 1 empate nesses restantes de jogos. Fora. O esporte joga contra o Juventude, lá em Caxias. Difícil. Muito difícil é lá. Muito difícil. Então, para mim, o esporte poderia perder esse jogo. Está dentro da normalidade de perder esse jogo. Aí volta. Joga contra a Chape, que é um time que está na zona de rebaixamento. E aí, tem que vencer. Então, seria a 4ª vitória do esporte. Vencer a Chape na Ilha do Retiro. 4 vitórias. Fica faltando. Só 1 empate e mais 1 vitória. Então, o esporte joga fora contra o Ceará. Bom, há possibilidade de empatar e de ganhar. Mas, teoricamente, o Ceará em casa levaria vantagem. Então, não considero vitória contra o Ceará. Mirassol. Aí, eu acho que o esporte dá para conseguir um empatezinho lá. Esse jogo contra o Mirassol é fora também. O jogo do Ceará é no Castelão, fora. E o jogo contra o Mirassol é fora. São dois jogos seguidos fora de Recife. Mirassol, para mim, empate. Então, matou os empates. O esporte conseguiu, na minha visão, empate contra o Havaí. Empate contra o Mirassol. Isso eu estou falando aqui, mas muita gente vai escrever. E combinou com os adversários, Roberto? E os adversários estão sabendo? Não. É uma previsão que eu estou fazendo aqui, galera. Então, vamos lá. Mirassol, empate fora. Aí, o esporte vai ter mais três jogos para conseguir uma vitória. Aí, joga em casa contra o Atlético Goianiense. É muito difícil. O jogo pá, pá, pá. Ninguém sabe o que vai acontecer. É complicado. Não vamos considerar como vitória. O Vitória, lá na Bahia, em Salvador, fora de casa, né? Bom, também é difícil. Tanto o Atlético Goianiense na ilha, quanto o Vitória lá no Barradão. É difícil. É difícil. Mas, no último jogo, eu acho que o esporte enfrenta o Sampaio Corrêa na Ilha do Retiro. E acho que o esporte conseguiria a vitória. Então, para mim, as cinco vitórias que o esporte precisa, na minha visão, abc, Londrina, Ponte Preta, Chapecoense e Sampaio Corrêa. Os dois empates que o esporte tem em condição, o Havaí e o Mirassol fora de casa. Bom, então são sete jogos. O esporte tem quatro jogos que ele poderia perder, dentro da previsão dos matemáticos, para conseguir a classificação. Mas, se o esporte embalar, galera, sai de baixo. Eu acho que passa disso. Ele está numa expectativa, o torcedor, de não só conseguir o acesso, que é o título. Então, o esporte vai ter que atropelar muita gente. Tem que atropelar o Atlético Goianiense em casa. Tem que brigar com o Ceará e com o Juventus de fora, que são clubes que estão brigando aí perto do G4. No G4 e também contra o Vitória, lá em Salvador, no Barradão. Então, esse é o espelho atual da Série B para o esporte, nos seus jogos. Acho a possibilidade do esporte se classificar e de brigar pelo título. Basta pegar o embalo. E mesmo assim, não pegar esses jogos que eu falei, dá para conseguir sem muito esforço, sem ser uma decisão de Copa do Mundo. Para mim, eu penso dessa maneira. Mas, vamos dar tempo ao tempo ver o que é que vai acontecer nos próximos jogos da equipe rubro-negra da Praça da Bandeira. A verdade é que o esporte precisa ter calma, precisa estrear a cabeça, não chamar crise e jogar jogo a jogo. Primeira decisão contra o ABC. Encarar e conseguir uma vitória lá em Natal. Isso é o que mais importa e o que mais interessa para a torcida rubro-negra. Like, joinha, gostei. Comenta aqui embaixo, importante demais sua participação. Desejo, eu agradeço. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.